A gente começa então falando agora do caso do Jeff Machado, o ator que foi morto e colocado dentro de um baú concretado em depoimento à polícia ontem, Geander, que é um homem que entra agora nessa história junto com o Bruno Rodrigues que era amigo de Jeff e que segundo a polícia é um dos principais suspeitos de matar o ator junto agora com o Geander. Em depoimento ontem na polícia, os dois falaram que existe uma terceira pessoa, o Marcelo. Eu vou explicar pra você o que dizem Geander e Bruno no depoimento. Segundo eles, em um determinado dia, o Geander foi o garoto de problema contratado pelo Jeff e Marcelo, no qual o Jeff tinha um relacionamento. Eles descrevem Marcelo como uma pessoa agressiva e que tinha relação com a milícia. Nesse dia do assassinato, no dia 23 de janeiro, eles estavam todos na casa de Jeff quando gravavam um filme pornô. Isso segundo os advogados e o Geander e o Bruno gravavam um filme pornô. O Bruno, em algum momento, desceu pra fazer alguma coisa. Quando ele sobe, o Jeff já estava morto. Depois disso, o Marcelo dá uma ordem pra sumir com o corpo que eles tinham que sumir com aquele corpo. E o motivo da morte seria que o ator Jeff teria HIV e passou para o Marcelo. Segundo eles, esse Marcelo, que ninguém sabe quem é, eu reafirmo. A polícia diz que essa é uma pessoa inventada pelos dois para tirar deles o crime de matar uma pessoa, matar de homicídio. Eles querem ali só ter a ocultação do cadáver, que é um crime que dá até seis anos de cadeia. O homicídio, eles não querem pegar pra eles essa culpa. Eles querem tirar deles esse peso. Mas, segundo a polícia, as afirmações deles não se sustentam. Porque não dá detalhes de nome, sobrenome, onde mora, quem é essa pessoa. Não, não dão detalhes. Mas, voltando lá, no dia do crime, depois o Marcelo chama eles pra ocultar esse cadáver. O Geander dirige, o Bruno vai de carona e o Marcelo atrás com o corpo dentro do baú. O Marcelo ordena que esse corpo vai ficar dentro de um baú. Depois, eles alugam a casa, o Bruno saca o dinheiro, compra ração pros cachorros. Depois, o Bruno levanta o muro pra ficar um pouco mais alto ali, pra ninguém ver toda aquela operação pra esconder o corpo dele. Depois, o Geander cava o buraco e eles escondem o corpo do Jeff Machado. É tanto nome que, às vezes, até me embola aqui. É Jeff, Geander, Bruno e agora esse Marcelo, que, segundo a polícia, foi invenção da cabeça dos dois, combinado ali para tirar deles o crime de homicídio e deixar somente a ocultação do cadáver. Essa é a informação que a gente tem nesse momento, de que eles teriam, segundo eles, o Marcelo teria matado o Jeff por ter supostamente HIV e não ter comentado com ele e gerando ali, causando a morte do Jeff. Mas, segundo a polícia, não. Foi os dois que mataram ele e estão tentando tirar das costas o crime de homicídio.